A lua está crescendo no céu e com ela nossa energia, como que você se sente por aí? Tudo bem por aí? Eu sou a Maria Liberta, sou taróloga, faço leituras de tarô e baralho cigano. Você encontra depoimentos do meu trabalho lá no Instagram, arroba amaria.liberta e aqui embaixo tem o WhatsApp caso você queira uma leitura só tua ou presentear alguém com uma leitura, hum, que tal? E aí uma mesa repleta de cartas colocadas apenas para a tua energia, exclusivamente para você. O que a gente faz aqui é uma leitura coletiva, onde a gente mentaliza e aqueles que precisam se aproximar, precisam receber as mensagens, estarão aqui e receberão suas devidas direções. Vamos lá? A gente trabalha assim. Nós temos dois elementos e você sente rapidamente qual desses dois elementos te chama mais atenção e aí começa a leitura. Qual desses dois elementos te chama mais atenção? A coroa ou o bracelete? O elemento que tocar seu coração primeiro é o elemento que vai representar a tua leitura, certo? Eu agradeço pela oportunidade de poder fazer esse trabalho. Chama a minha Grégora para trabalhar, minha Grégora para direcionar. Peço licença aos guias, mentores e toda a ancestralidade de todos aqueles que chegarem aqui para receber essa leitura. Axé, vamos lá. Vamos com esse aqui hoje. Leitura para quem escolheu o bracelete. Lembrando que o nosso valor de troca... Já está pulando carta aqui. Lembrando que o nosso valor de troca aqui é a tua curtida, é o teu like. Então deixa o teu like aí, já compartilha esse vídeo com alguém. Se tu não é inscrito, inscreva-se e vamos lá. Já curtiu? Respira, concentra... Ó, não caíram duas... Uma não, foram duas. Bom, essa semana você vai precisar ter bastante paciência. E se é difícil ter paciência por aí, sinto muito. Porque vai ser necessário que você tenha muito equilíbrio e temperança para esperar o tempo certo das coisas. Caso você tenha aquela vontade de resolver as coisas antes da hora, pode simplesmente assim, o mundo explodir, acontecer a terceira guerra mundial e isso te fazer sofrer e sentir demais todas as coisas. Então é um momento de muita paciência por conta de reflexões profundas e de julgamentos que podem vir do externo. De repente, seja uma semana onde você vai estar dentro de uma situação que vai te caluniar. Só que se você não tiver sabedoria para lidar com isso, você vai acabar saindo de errado, estando certo. Dá para pegar? Então assim, tome cuidado com fofoca, tome cuidado com muitas conversinhas, sabe, paralelas dentro do trabalho, dentro do grupo de amigos mesmo. Ou até na sua instituição religiosa. Tome muito cuidado em relação a isso, porque tem parcerias que elas estão tentando te deixar em solidão. Tem aqueles amigos, companheiros, parceiros que, por algum motivo, que nós não precisamos aqui saber o qual, querem te ver triste e só. Pesado, né? Não gostei não. Ainda mais na semana de lua crescente. Mas assim, esteja atento. Esteja atento com amizades, assim, porque é uma semana que tem tendência a desgaste emocional, sabe? Sai aqui o cinco de copas, assim, olhando todos os copos derramando. Então, é um momento delicado que você precisa se resguardar. Como eu sempre falo, isso aqui não é uma sentença de morte. Isso daqui é um direcionamento. Se as cartas estão se apresentando aqui dessa maneira, é para que você esteja atento. De repente, você tem confiado em pessoas que não merecem tanta confiança assim. Então, é hora de você refletir sobre isso, entender isso. E se for o caso de passar por algum tipo de situação de calúnia, fofoca, enfim, ó, é difícil. Mas mantenha-se quietinho, porque a justiça vai acontecer por si só, certo? Para além disso, uuuuh, vieram três cartas aqui salvando a semana. E aqui também diz que essa semana é muito propício que você conquiste algo que você tem sonhado, que você tem planejado, que você tem sentido e pedido há muito tempo. Então, vem uma mensagem aqui que é possível que, pum, seja a hora de destrancar o movimento e a coisa simplesmente acontecer. Abre. Opa! A coisa simplesmente abrir. Então, é aquele desejo que você está ali fazendo, né? Pedindo, 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 pedindo. E aí, essa semana, é muito provável que isso venha a ser entregue a você. Então, aproveita essa movimentação, peça proteção para essa semana. Reze pedindo proteção. E continue pedindo as coisas que você quer para que essa abertura chegue até você. Tá bom? Faz sentido para você? Coloca uma chavinha aí nos comentários, sabe? Não tem uma chavinha? Coloca uma chavinha aí nos comentários. E é isso. Compartilha com alguém. Não esquece, se você ainda não curtiu, curte o vídeo. E vamos lá agora para a leitura de quem escolheu a coroa. Para ser rainha, não é só sentar no trono. Para ser rainha, tem que saber governar. É, galera. Ai, Penatriz. Ai, amor. É. Meu Deus, a semana de lua crescente adentrando no signo de touro. Tá sim. Uh, para ser rainha. Não é só sentar no trono. Tem que saber governar. Meu bem. É o seguinte. Deixa a sua curtida e o seu comentário desde já. E no seu caso, coloque aí nos comentários uma coroa. Combinado? Colocado? Então agora eu vou começar a falar. Porque esse é o valor de troca. Tá? O valor de troca, a energia de troca é uma coisa importantíssima com esse tipo de trabalho. Sua leitura começa com a carta da Imperatriz. E aquela coisa toda, aquele papo todo que eu sempre repito sobre assumir o seu trono. Chegou com força o seu momento de reinar. Não, a Imperatriz vem acompanhada do sol. Chegou a hora, meu amor, de tu fazer e acontecer. Na verdade, fazer você já fez. Agora é só o momento de acontecer. A energia do sol, ela traz brilho, glamour, fama. Sabe assim? Tipo, tudo isso, todos os holofotes na tua direção, dinheiro, sucesso, alegria. Ó, é uma semana que, caraca, tem tudo assim pra você falar, valeu a pena, sabe assim? Então, aproveita essa energia. Cuidado, cuidado. Cuidado com a soberba, cuidado com o ego. Não vamos partir desse lado. Mas sim pelo lado de merecimento. Eu mereço esse lugar, eu mereço essa coroa na minha cabeça. Se essa coroa tá na minha cabeça, é porque eu mereço. Então eu vou fazer o melhor uso dela, aconteça o que acontecer. Dane-se o que estejam pensando. É hora de você reinar e reinar bonito. E assim, caminho abrindo, assim, carta do carro junto com a justiça. Então a coisa acontecendo de uma forma muito rápida. De repente, aquilo que tava já assim, vindo meio naquela empacação, né? Desse, nossa, desse mergulho retrógrado. E de tudo isso que aconteceu, do eclipse e tudo. E tá uma bagunça energética, mas aí agora faz assim, ó, vum, tipo, sabe? Muito rápido, muito rápido. Porque é um movimento que é justo e importante pra você. E a gente só recebe aquilo que a gente merece. Não pense você que você vai receber uma coroa, meu amor, se você não for merecedora dela. Isso não, não, não é real. A lei do retorno, ela é muito fiel. E aí, fiquem espertos pra que nenhum macho atrapalhe o seu caminho. Certo? Às vezes você tá ali, ó, só no sucesso, fazendo as coisas e acaba se atrapalhando por conta de pedras masculinas. Cara, ó, e vou te falar, né? Porque é assim, você tá andando e você tá se esforçando e aí daqui a pouco chegou a hora de conquistar. E aí tu recebe a tua conquista, tu tá ali com o champanhe na mão, tá entendendo? O champanhe na mão ali, assim, ó, toda bonita. Aí vem aquele macho que atrapalha as suas ideias. Aí no dia seguinte, no outro, no outro, no outro, que era pra você tá no auge, tipo assim, atingir o que eu queria. Você tá toda bagunçada por dentro porque começa a ficar naquela vibe desse macho que não comparece. Então aqui, meu amor, várias cartas lindas, lindas. E aí vem aqui o macho atrapalhando o seu caminho. Então, por favor, não faça isso com você. Não faz, tá bom? Por favor, me promete, não faz. Porque, assim, tá muito lindo, muito gostoso. A coroa na tua cabeça. Mas aí vem esse trem dessa pessoa aqui, dessa energia masculina. E aí no caso, falei que nem crente agora, né? Ai, ai. E aí, meu bem, é o seguinte, no caso de... Ai, mas eu sou homem, sou hétero, blá, 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 ok. Ai, mas eu sou sapatão, ok. Tá o mesmo processo. Tem uma montanha, um homem e uma mulher. Ou seja, não deixe nenhum crush, relacionamento amoroso, relacionamento mal resolvido, ex-casamento, ex-afeto, ex-não-seu-quê, blá, 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 atrapalhar o teu caminho. Tá entendido? Não deixe que essas energias influenciem. E a gente cai nessa, fica ali, tipo, ai, mas tá tão gostosinho aqui, ele voltou, manda mensagem. Ok, gostosinho sim, mas e depois? Vai atrapalhar tudo de novo. Você tá disposta a viver tudo de novo? Desenvolvido? Não, né? Então para. Tá bom? Então é isso. Deixa a sua coroa no comentário, deixa a sua curtida. Compartilha esse vídeo com todo mundo, espalha esse canal pelo Brasil e vamos lá. Até a semana que vem. Ótima semana pra vocês. Aproveitem tudo. Começou a semana taurina, vamos comer, vamos colocar o pé no chão, vamos viver. Tchau, tchau. Tchau, tchau.